Olá pessoal da Criando Calor, tudo bem? Estamos aqui eu e Frederico e a mamãe está ensinando palavrinhas novas para ele. Muito bonito, né Frederico? Ele quase me convencido, né gente? Gente, olha só, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram também, tá? O arroba Criando Calor. Ai que coisa mais linda, é muito bonitão da mamãe. Frederico, Frederico, peraí Frederico, olha só, presta atenção na mamãe. Frederico, olha para a mamãe aqui, coisa linda. Não quer? Deixa ele cantar. Gente, que música é essa que eu ensinei para ele? Alguém sabe? Coloca aqui nos comentários. Você está olhando para a mamãe, filho? Você está olhando? Olha, segue a gente também no nosso canal, tá? Do YouTube. Eu sei que tem muita gente que segue, mas vamos embora lá. Esse tu dele é ótimo. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau